Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch e estou em paz, porque estou sem Danilo Balu. Oh, coisa linda! Somente com o Rodrigo Roenes, então o programa não vai ser levado a sério, a gente só vai falar besteira, mas não, brincadeiras à parte, Balu está viajando e também não seria muito dele, porque a gente vai falar do que a gente viu lá, dos modelos da ASICS lá em Austin, lançamento que já aconteceu do Nova Blast 4 e o que vai acontecer em breve desse daqui, ó, Nimbus 26. Conversamos ali com o pessoal de desenvolvimento de produto, né, Rô? Pelo que a gente viu e o que a gente usou do tênis, a gente correu com o tênis lá, com ambos os tênis, uns estão meio sujinhos, eu tentei dar uma limpadinha, mas não ficou 100%, mas a princípio mudanças boas, eu gostei, a gente fala que é muito individual, mas a princípio mudanças boas que a gente gostou, a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco, mas é isso, né? Ri, se a gente for pensar para os dois modelos, mas acredito eu, principalmente para o Nova Blast, que foi lançado agora recentemente, do 3 para o 4, houve uma mudança considerável, que principalmente, depois a gente, é o que você falou, a gente vai entrar mais a fundo do ponto de vista de estabilidade, o 3 já, para mim, era a melhor edição nessa condição, e aí o 4 melhorou em definitivo, e aí depois, na hora que a gente entrar no detalhe, eu vou dizer por que que eu acho isso. É, o Nova Blast é a quarta edição, então tem uma história um pouco mais curta, é um tênis que, se a gente for comparar com o Nimbus, coitado, a primeira edição do Nimbus, se for comparar com a primeira do Nova Blast, esquece, porque a gente está falando de um negócio de quase 30 anos atrás, então é outra realidade, mas o Nova Blast, ele começou um pouquinho mais avançado, um pouco mais para frente, um pouco melhor, do que era o Nimbus 22, 21, naquela época, que vinha, a ASICS, pelo que a gente imagina, vinha patinando, e vinha correndo atrás, em busca dos tênis de placa, que o olhar era aquele, né? E ainda, acho que foi um salto, quando a ASICS lançou o Nimbus 25 para o 24, e aí... O 24 para o 25, né? Perdão, do 23 para o 24 foi um salto, por quê? Por causa da densidade da espuma, então, apesar de ter a mesma altura de perfil de entressolo, etc, O 24 era infinitamente mais macio do que o 23, que vinha aí, aí se a gente pega do 23, nas últimas 5, 6 edições, era mais do mesmo, aí o 24 eles mudaram e o tênis ficou fantástico, e aí do 24 para o 25, aqui é outro mundo. É outro tênis, né? É, mudaram totalmente o tênis. O mesmo propósito, mas um tênis totalmente diferente. Exato, eu acho que o que a ASICS fez foi efetivamente trabalhar diante do que o mercado vem fazendo com outras marcas, é uma linha premium de amortecimento, então, para quem teve experiência com o Nimbus passado, quando coloca no pé, fala, pô, é outro mundo totalmente diferente. É, porque o Nimbus e o Cayenne, eles vinham, sabe, há 15, 20 anos atrás, era o tênis que era procurado, 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 e durante muito tempo, alguns modelos da marca e de outras marcas vieram comendo um pouco a fatia desse mercado deles. Exato. E daí eles tiveram que entender, acho que para onde estava indo o mercado, e foi, acho que a mudança que aconteceu aí, a coisa de 3 anos atrás. O 25 é esse aqui, né, que já foi uma mudança boa, espuma boa. Quem não gosta de tênis pesado e não gosta de tênis mole, não é esse. É, é isso, é isso. É claro, mas é um mole que não é molengão, ele é um mole macio e não um mole que deixa você pisar de qualquer jeito, por isso que eu falei, eles mantiveram a concepção do Nimbus, né, de ser um tênis com estrutura, mas ele é um tênis com estrutura mais macio, diferente do que a gente já viu alguns que fica, que é ir muito para o macio e fica molão e deixa mais instável. E aí dois pontos, né, para quem tem essa sensação de, ah, o tênis está mole, o tênis não te dá resposta, porque a função do tênis é efetivamente amortecer, e aí não é o amortecer e já te dá resposta, porque para isso, tanto o Asics quanto outras marcas tem outros modelos. Se você acha muito mole, é fácil resolver, você desce um degrau, você vai para o cúmulos e resolveu a situação, entendeu? Então isso é muito particular de pessoa para pessoa. Tem gente que se sente bem com essa sensação do Nimbus comparado com o 24, tem gente que fala, pô, ficou um pouco macio além do que eu gosto. Ok, desce um degrau, o cúmulos, apesar de a gente não ter ele aqui, ele foi um pouco repaginado também, então ele mudou bastante e de repente pode atender para a situação que a pessoa quer. A gente era o caminho, né? É. Quem estava, assim como o do Caiano, caía para o GT, né, o GT 2000, né? Era na linha do Nimbus, caía para o cúmulos e você tinha, quem queria uma batida um pouquinho mais seca, um tênis um pouquinho mais leve, normalmente migrava para o cúmulos, porque tinha gente que acabava reclamando do peso do tênis, né? Falar, pô, meio pesadão e tal e tudo mais. Comparações, Rô, aqui se a gente for pensar, né? Começando com o Nimbus? Vamos começar com o Nimbus e depois a gente fala um pouquinho mais do Nova Blast, cara. Enfim, a malha ela ficou muito semelhante, né? Muito semelhante. Cabinado. Vocês vão ver o detalhe e tal, eu estou mostrando aqui. Eu acho que é um fator que, felizmente, a Asics não mudou, que eu gostei demais no 25, que eu já conheci essa mesma situação no Nimbus Light, que hoje foi descontinuado, que é a lingueta. Essa é uma lingueta elástica que se molda facilmente ao peito do pé. Então, isso eu acho fantástico, eu gosto bastante. Ela não tem enchimento de espuma e ela se molda ao peito do pé. E ela tem uma elasticidade, né? Exato. Para você colocar e puxar, não tem limite, né? O que mudou, se você notar no sistema de amarração, você tinha aí esses, no caso do 25. Aí muda, se a gente for pensar, mais suporte, amarração muda muito? Não. Até um pouco mais estético. Mudaram as gancheiras para o 26. O 26 você tem uma gancheira um pouquinho mais larga do que o 25, mas isso não dá nenhum efeito, se a gente for pensar positivo ou negativamente. É basicamente igual. A gente não tem sensação nenhuma. São os mesmos seis furos, né? Exato. Porque ele só tem um espaço maior entre passadores. Agora, tecnicamente, e olha que eu uso bastante o 25. E do pouco que eu usei o 26 e só de colocar no pé. Realmente o 25 é um tênis extremamente macio. E essa maciez do 25, ela não me incomoda, porque é um tênis para rodar e está tudo certo. Quando a gente estava lá em Austin, que a gente recebeu o 26 e a gente foi fazer uma corrida, para mim é nítido e claro, e as percepções podem mudar de pessoa para pessoa, mas da área do antepé do 25 para o 26, o 26 menos macio. Não é seco, não é nada disso. Mas um pouquinho menos macio, ou seja, quem tem a sensação, ou que tem a mesma percepção que a minha, de um 25 mais mole, com certeza o 26 vai falar, pô, tá interessante essa batida. Então, eu pelo menos senti isso, isso para mim não é incômodo nenhum, não é nenhum desconforto. E que melhorou bastante. Se você notar a área de calcanhar aí, mudou um pouco a altura, também você tem um pouco mais de base de espuma no 26 do que o 25. Isso, talvez a sensação de quem faz o ataque mais com relação ao calcanhar, pode ser que sinta descer o calcanhar do 26 um pouco mais macio que o 25, mas isso também é um, putz, é um pequeno detalhe. E um pouco mais estreito, né? Exato. A área aqui, né? Do 25, ele era um pouquinho mais larga, principalmente a parte medial. Exato. E a parte do novo é um pouquinho, desce um pouquinho mais reto. Que é o que você falou, é detalhe pequeno, mas que tem gente que às vezes tem essa sensibilidade. E o solado, aí também mudou um pouquinho do desenho do solado. Então veio, né? Do 25 para o 26, repara que no solado do 26, o desenho base de entressolo, o que mudou? Eles colocaram esse sulco aí na extensão toda. E aí o solado, na verdade, que é a borracha, a parte verde, a parte azul, repara que você tem um, não é cravo, obviamente, mas você tem um pouquinho mais de saliência de borracha, acredito eu que eles fizeram isso para melhorar um pouquinho mais o gripe do selado. Uma coisa importante que às vezes a gente experimenta e eu já, agora, recentemente, eu vi alguns reviews até lá de fora falando do Nova Blast, etc. Praticamente ele continua sem o gripe, né? Tem que melhorar o gripe. Pessoal, é a mesma coisa que você pegar um Fórmula 1 de slick e colocar ele no asfalto. O carro não vai segurar. Então, o que acaba mudando às vezes é o pavimento que você corre. Se a gente for correr num piso molhado, vou dar um exemplo claro e prático que eu tenho essa experiência. Se a gente for pegar um tênis que, pô, eu não sinto que tem muito gripe, eu corro lá no asfalto do Parque de Ibirapuera. E eu pegar esse mesmo tênis e correr no asfalto do Autódromo de Interlagos é outro mundo. Não tem nada a ver. O tênis vai agarrar muito mais porque é um asfalto mais abrasivo. A borracha, obviamente, ela deteriora mais do que, de repente, no... Vai te dar mais tração, mas... É a mesma situação no molhado. Então, às vezes, a gente culpa muito. Claro que existem solados de tênis que tem muito a melhorar. Mas a gente tem, às vezes, a tendência de culpar muito solado quando você tem que dividir essa culpa com o pavimento. Eu acho que a gente teve uma época que alguns tênis vinham, que esses pseudo cravinhos que existem aqui, essas saliências pequenas, às vezes, não era borracha, era quase um plastiquinho. Sim, sim, sim. E aí, sim, quando estava molhado, você perdia muita tração. Mas a gente já não vê mais isso há algum tempo já. É, até por causa do desaparecimento quase que total dos tênis de competição com perfil baixo, né? Exato, exato. Agora, de fato, é bastante espuma e pensando muito, óbvio, na resposta, mas pensando também no conforto. Se a gente for falar agora do Nova Blast, o 3x4, que você falou, né, Rô? A gente... Eu tinha gostado do 3, uso, mas não era aquele tênis que eu usava e falava, pô, quero usar esse tênis. O 4, já, pra mim, mudou um pouquinho mais. É, pra... Eu senti mais ele no pé. Sim, sim. O Nova Blast 3, pra quem teve a oportunidade de ler o meu artigo, quando eu escrevi, estava claro lá. A melhor... Quando foi lançado o 3, a melhor edição entre as duas anteriores. E se a gente for fazer um resumo rápido, a primeira edição, a Isics fez uma área medial pro calcanhar extremamente estreita. Era quase que um tênis de competição, de geometria, então, absurdamente instável. Aí ela melhorou um pouquinho no 2, alargando um pouquinho mais calcanhar e o 3, particularmente, melhorou bastante com relação ao 2. É claro que, pra quem tem um pouquinho de pronação e instabilidade, o tênis continua tendenciando a jogar o pé da pessoa um pouco mais pra dentro. O 4, pra mim, muito claro o quão de estabilidade melhorou. E se a gente for olhar, não tem muita diferença de geometria de área medial. Igual. Mas o que fez o tênis melhorar de estabilidade pro 3? Colar de calce. Repara que mudou. Aqui é um colar de calce mais raso. Aqui é um colar de calce mais alto. Então, você tem mais suporte, estrutura aqui. E a malha de cabedal. Essa malha de cabedal, nessa área medial interna, segura muito mais o pé do que... Mais reforçada, né? Muito mais. Aí, um pequeno detalhe. Logo que a gente veio de Austin, eu corri um 10km com Nova Blast. Isso eu senti, realmente. Eu acho que o 3 tem um pouquinho mais de ventilação do que o 2. Perdão, do que o 4. O 4 absorve um pouquinho mais de umidade. Quando eu escrevi o artigo do 3, acho que um ano atrás, pouco mais de um ano atrás, eu já apontei e falei, olha, o que seria interessante um cabedal pra mim do Nova Blast? Há um milhão de anos atrás, a ASICS tinha um modelo chamado Geo Speed Star. Fantástico o cabedal. Tinha laranjinha, várias cores. Pega a malha do Speed Star, putz, e joga no Nova Blast, que é um pouco do que, guardadas as devidas proporções, pra quem conhece o ASICS Evil Head Speed, que a ASICS lançou recentemente, ele tem a trama um pouquinho mais rígida, mas um pouco mais aberta, mais ventilada. Então, já pra isso funcionaria. Eu acho que aqui, duvido muito, mas acredito que o Nova Blast 5 já esteja pronto e eles estejam trabalhando no 6. Se eles forem pensar numa condição, eu acho que vale a gente levar em conta. Então, pensa a seguinte situação, uma prova, uma maratona, exemplo, Rio de Janeiro quente, você passa imposto de hidratação, quando você tem uma malha um pouquinho mais grossa, ela vai absorver um pouquinho mais. Quando você tem uma malha um pouquinho mais fina, com trama mais aberta, o sistema de drenagem acontece por essa condição. Então, aqui, o tênis é absurdo o que está estabilizando, por causa de malha de cabedal. Então, eu tenho um pouquinho mais de instabilidade de pé esquerdo. O Nova Blast 3, às vezes, acontecia isso. O 4, 0, porque eu tenho essa sensação. Eu acho que vale eles pensarem numa evolução... Uma trama diferente. É, de malha de cabedal. Mas quem já sentiu o 3, ah, é um pouquinho estável e vai priorizar a estabilidade, o 4 vai funcionar. Ah, detalhe, eu achei de batida, de batida, a área de antepé do 4 um pouquinho mais macia do que o 3. Eu gostei bastante, eu usei até na provinha dos 5km que teve lá em Austin. Eu acabei indo com ele. Choveu antes, então, estava tudo molhado. Então, tração, para mim, não foi problema. E, de fato, tinha umas curvinhas ali, o asfalto não era 100%, tinha um pouco daquele asfalto bastante pedrinha, que, às vezes, também dá uma escorregada. Então, foi super tranquilo. E o que eu percebi é que o antepé, para mim, e eu falei, né, que eu estava com um pouquinho de dor no tendão, não foi um problema. Porque vinha sendo um problema eu usar mais o antepé. Ou médio pé, antepé. Os dias que a gente correu antes ali, que eu corri mais leve, eu corri mais, um pouquinho mais com o calcanhar, para poupar um pouquinho o meu tendão. Daí, a gente fez uma corridinha de uns 15 minutos com outro tênis, que era de placa, e na hora eu falei para você, lembra? Ah, na hora. Dois minutos eu falei, cara, meu tendão já está avisando. E daí, no dia seguinte, que era no terceiro dia que eu fui fazer, é a terceira corrida que eu fui fazer com esse tênis, e eu não senti nada. Então, assim, não é que é o tênis, ah, o tênis é mágico, não. Mas é, de fato, o quanto ele se manteve estável, o quanto o cabedal segurou aquilo aqui, e o quanto o antepé está sendo preservado na pisada. Porque se não estivesse sendo preservado, ele ia sobrecarregar, com certeza, as demais partes ali. E a espuma ficou um pouco mais baixa atrás, né, Rô? Os dois, né? Comparando o que a gente falou do Nimbus. Sim. Ele deu uma reduzida. Isso não muda. Às vezes, o que muda, é uma coisa importante de dizer, até para o Nimbus, mas falando aqui de Nova Blast. Às vezes, o que acontece é a sensação do tênis ficar um pouco mais macio, ou menos macio, independente da marca usar a mesma tecnologia de espuma, você muda o desenho aqui dos cortes da entressola. Pode ser. As ranhuras, né? Exato. Pode ser que, nessa condição de corte, o tênis de batida pode ficar um pouquinho menos macio, ou um pouco mais macio. Isso dá um pouquinho de variação. E um detalhe, que às vezes, quem está assistindo vai falar assim, pô, mas o Rodrigo está falando que, se for um cabedal mais ventilado, trabalhar melhor. Por outro lado, se colocar uma trama mais fina, perde do ponto de vista de suporte. O que eu senti, na verdade, às vezes, um pouquinho mais de umidade e absorção, é exatamente na área dos dedos. Então, zero problema quando você trabalha aqui... A parte frontal do cabedal. É, uma trama mais ventilada, e você não mexe. Na parte de estrutura. Na parte de estrutura, você não mexe. Para o tênis ficar mantendo a estabilidade que ele está oferecendo. Exatamente. Essas ranhuras parecem coisa boba, mas é uma aplicação de força, de esforço mecânico de um material. Então, se a gente... Você vê que a gente pega aqui o próprio Nimbus diferente, os dois. Depois a gente vai mostrar os detalhes aí para vocês. Mas você vê que um, o 25, ele é mais redondinho e tudo mais. Esse daqui já faz um desenho, tem uns cortes. Então, de fato, a aplicação de força, a aplicação mecânica que existe no material, e cada um aplica de um jeito. Esse que é o ponto também, né, Rô? Por isso que é individual o tênis. Porque se eu e o Rodrigo, a gente pesar o mesmo peso, e a gente for correr a mesma distância, no mesmo ritmo, eu vou ter uma percepção e ele vai ter outro. 100%. Porque eu piso de um jeito, a minha mecânica é outra. Então, existe isso. E óbvio, né? Por isso que a gente brinca aqui, né? Não tem o melhor tênis do mundo. Exato. Existe aquele tênis que você experimenta, que você gosta, que você se adapta, e que daí você começa a entender as mudanças que vão acontecendo. Poxa, melhorou aqui, que nem a lingueta. A lingueta, cara, eu achei incrível quando eu peguei esse 25 aqui. De você, poxa, já tinha no light, aquele cinza, né? Com a sola cinza. Que você puxa um pouquinho diferente dos outros, que ela fica meio durinha. Às vezes até incomoda ali na parte de cima do pé. Você vê que essa daí, cara, foi uma solução para esse tipo de tênis ainda, que não, entre aspas, não é tão preocupado com o peso. Você fala, cara, eu posso colocar um material que seja de mais conforto e vai ganhar 5 gramas, se for o caso. Tudo bem, eles vão optar pelo conforto, porque é o tênis que eles querem oferecer isso daí. E acho que é o que a Asics, pelo menos nesses dois modelos, a gente não pode falar da linha toda, porque a gente não viu lá. Mas nesses dois modelos é isso, né, Rô? É conforto e estabilidade, tentando, óbvio, cada vez mais com menos peso. É, eu acho que é exatamente isso. E para quem, a gente nem pode falar, de pensar no seguinte sentido, ah, pô, a Asics não faz, pensando em tênis um pouco mais estruturado, a Asics não faz tênis leve. O Super Blast está aí para provar o contrário. Que eu já falei isso em outras oportunidades. Para mim, um dos melhores lançamentos desse ano, no geral, de todas as marcas. E quem não teve a oportunidade, quando tiver, pega o tênis na mão, você vai falar, pô, como é que pode? Um tênis com uma base de entressola alta, etc. Parecia uma placa de isopor. Que é uma proposta totalmente diferente... Disso daqui. Disso daqui. Então, para as estruturas que a Asics tem de Nimbus e Nova Blast, de um modo geral, é aquele upgrade que eles deram. Exatamente. Que a gente conseguiu usar lá em Austin, a gente usou razoavelmente bem. Dois dias eu corri com o Nimbus e corri um dia com o Nova Blast. De fato, para mim, foi uma experiência bem positiva. Não senti a parte do calor, até por conta que estava uma temperatura muito baixa, diferente do que você vivenciou aqui, nos 10K. Então, estava frio. Então, aquela coisa que você fica meio que... Não foi uma coisa que me chamou a atenção. Se você falasse antes, pode ser que eu ficasse olhando e querendo encontrar. No dia que você correu lá os 5km, eu estava lá na corrida da Asics, mesma situação, chuvisco, garoa. Então, aquela terra batida lá na beira do lago, mas depois a gente pegou asfalto concreto. Nessa condição de gripe e tração, zero. Porque eu já era a mesma situação do Nova Blast 3. E, claro, naquela temperatura eu não senti absolutamente nada com relação ao pé ficar um pouquinho mais quente, ou eu senti que a malha começa a ficar mais úmida por causa de transpiração, ou de eu jogar água no corpo. Mas é detalhe do detalhe, entendeu? Exatamente. O tênis em si, de fato, eu achei extremamente uma mudança bem positiva. Vamos esperar. O Nova Blast já está no mercado. Nimbus chega em fevereiro, né? É lançado em fevereiro de 2024. Então, quando estiver aí, quem quiser entender, pode passar nas lojas. A Asics tem, em algumas especializadas. Na Velocitar você também já deve estar com o tênis lá. Vocês podem experimentar para sentir e entender um pouquinho essa diferença e ver se, de fato, a nossa leitura está um pouco próxima do que vocês vão achar. Certo? É isso, Rô? É isso, é isso. Então, beleza. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente também vai postar um videozinho com algumas fotos do tênis no nosso Instagram. É só vocês entrarem lá e poderem conferir as imagens. Tem outras cores, mas essas cores aqui foram as cores que a gente recebeu lá. A Fê pegou outra cor, né, Fê? O teu Nova Blast é um pouquinho mais claro do que esse daqui, né? Mais claro. Os dois. Os dois, né? Os dois são um pouco diferente. O feminino, né? O feminino. Aí deve ter outras opções. Na certeza que eles... Acho que já deve estar com a coleção... Se a gente entrar no site global, provavelmente no Nimbus... No Nimbus não, porque o lançamento é fevereiro. Mas talvez para o Nova Blast, eu realmente não sei, deve talvez ter uma ou outra opção de corar mais do que essa. Não há dúvida que eles vão lançar outras cores. Com certeza. Isso aí, gente. Então, espero que vocês tenham gostado. Fica aí a explicaçãozinha sobre o Nova Blast 4 e o Nimbus 26 da ASICS. Nova Blast já nas lojas. Valeu, um abraço. Nova Blast. 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 Obrigado.